Se tem uma lave-seca, né, que vale a pena cada centavo, cara, é esse modelo da Samsung, a WD11M Ela tem duas versões, eu vou deixar o link na descrição, essa daqui é o modelo cinza E ela também tem a versão na cor branca, tá? Eu acho as duas espetaculares, tipo, o link tá aí na descrição pra você poder acessar e conferir Eu gosto bastante dos dois modelos, porque, uma, o custo-benefício dela é muito bom Bom, acessa o link na descrição, se você garantir a sua, volta aqui depois e deixa a sua opinião É bacana ver a galera participando aqui do canal Ela tem a primeira posição em economia de água de todas as lavas roupas, né, dentro dessa faixa de preço Então, ela é a número 1 no Brasil em economia d'água Ela é de uma marca, cara, que é a Samsung, que é muito conhecida, é uma marca nobre Tem bastante experiência aí na fabricação de máquinas de lavar e secar Tá? Então, quando a gente fala sobre lava e seca Esse modelo aqui acaba sendo uma referência, porque vem aí assinado pela Samsung Que, cara, a qualidade é absurda A Samsung evoluiu muito nos últimos anos Tanto que a Samsung é uma das marcas que mais vendem hoje lava e seca no Brasil Outra coisa que é muito legal nela, ela é silenciosa Então, se você mora em apartamento, se você mora em casa, não quer ter uma lava e seca que faça barulho Pode pegar tranquilo esse modelo Ela é muito legal nessa questão de silêncio, tá? Isso faz bastante diferença Principalmente quem mora em apartamento, às vezes quer lavar a roupa de noite Lavar e secar Pode colocar ela pra trabalhar tranquilo Ninguém nem vai perceber que ela tá funcionando Ela tem essas três funções, né? Ela lava, ela seca E ela esteriliza seco E o bacana de você usar lava e seca hoje em dia é que você não precisa ter varal, né? Porque quando você bota a roupa no varal, pode entrar bicho na roupa O sol acaba estragando as roupas, né? Dá trabalho Quando tá no inverno, você esticar a roupa no varal, você vai ficar, às vezes, dois, três dias com a roupa ali A roupa não seca do jeito que tem que secar Se o tempo estiver muito úmido também, fica horrível Então, é só vantagem Hoje em dia, quem tem condições de investir numa lava e seca, é só vantagens, tá? O link tá aí na descrição, acessa Se você garantir a sua, volta aqui depois e conta pra gente E o preço dela é muito bom Dentro dessa categoria aqui, né? De lava e seca Cara, pela qualidade, pela durabilidade E ela tem 20 anos de garantia no motor digital inverter Então, assim, não tem... Não tem porque você pegar outro modelo, sendo bem sincero, galera Dentro da faixa de preço dela, não tem porque você pegar outro modelo Porque você tem garantia ali no motor O tambor, ele é eco, né? Ele faz a própria limpeza dele Então, vai ficar sempre limpo ali É um tambor muito bonito Ele chama Diamond Drum, né? Então, delicado pras roupas Não vai estragar suas roupas Pode colocar tranquilo O dispenser, ele fica sempre limpo ali De resíduo, né? Ele já foi feito em um designer Pra deixar ele sempre limpo Essas aqui são as medidas delas, ó Se você tem um apartamento e quer colocar a sua lava e seca no apartamento 85 de altura 60 na base E 65 de profundidade Fora o visual, né? A estética dela é muito bonita E é classificação nível A de empenho de eficiência Então, também não gasta energia Certificada pelo Inmetro, tá? Ela pesa 11kg É meio pesadinha porque é robusta Você percebe que é uma lava e seca bem robusta Eu gosto bastante desse modelo aqui Não é à toa Que ela é uma das laves secas que mais vendem no Brasil, né? E assim, galera Não tenho o que dizer, tá? É uma lava e seca muito boa Pra quem não quer ter dor de cabeça Fala assim Não, quero comprar uma lava e seca boa mesmo Não quero ter dor de cabeça Não quero ter confusão Na minha opinião É um dos melhores modelos Que você pode comprar dentro do Brasil Ainda mais de uma marca de qualidade Que é a Samsung, né? Então... Então é isso Fácil de mexer Simples Ali o painelzinho Mostra o tempo de trabalho Simples, simples, simples de mexer Muito bem desenvolvido Isso aqui é Aquele tipo de lava e seca Pra você não ter dor de cabeça, tá? O link tá aí na descrição Só acessar Se você garantir a sua Volta aqui depois Conta pra gente tudo o que achou Muito obrigado E a gente se vê Num próximo conteúdo aqui do canal Tchau, tchau Tchau